Você tem um exemplo, nós nos inspiramos para implantar internet para todos em Anacuara, que não tinha internet. Hoje está mais acessível, lá não tinha. Selmidei, Roxo, vários bairros, Vale Verde, vários bairros. Eu fui a Sorocaba, Sorocaba é uma cidade exemplo nessa. O prefeito me recebeu na época e falou ao Nino, nós íamos implantar um sistema para liberar remédio para o portador de HIV. O que a gente se baseou? Numa pesquisa, porque os secretários batiam cabeça. Não, melhor fazer na região mais próximo, junto de aí. Outro não, tal. Nós usamos o seguinte, juntamos um mapa quente, olhamos onde estava, nós construímos do lado oposto que todo mundo falava, porque o maior número de portadores de HIV não estava nem no norte nem no sul, estava em outra região da cidade. Nós precisamos usar as ferramentas, usar as ferramentas... Não no achismo, né? Não no achismo, não tem... Sabe por quê? Não adianta o orçamento nosso, é um orçamento bom, um bilhão e seiscentos milhões. Só que é impossível. Hoje não existe, mas eu acho que é isso, acho que é aquilo. Não pode ser. Então, se você abre mais MEI no Araci, ou é mais na Vila Isabel, ou é mais em outros bairros de São Carlos, é lá que o poder público tem. Aí você tem que fazer parceria com as igrejas. Igreja, eu digo, todas. Todas as matizes religiosas. ONGs, que estão várias ONGs. No bairro tem uma ONG. Então, uma ONG que muitas vezes fica ociosa à noite e tal. Exatamente. Já recebe dinheiro. Nós precisamos olhar para... Tem muito equipamento público, né? Tem escola, tem... Pô, saúde, saúde fechada à noite. Escola, então 60. Espaço... Centro de juventude, centro de idosos, ginásios. Ginásios. Nós precisamos olhar, fazer um mapa quente, olhar onde estão os empreendedores. É lá que eu vou levar curso de planificação, é lá que eu vou levar curso do SENAR, lá que eu vou levar o SENAC. Não adianta levar com todo respeito a um bairro onde tem quatro pessoas ou cinco. Você gastou energia, gastou tempo Todo mundo nesse bairro tem acesso fácil A conhecimento Só um dado da época Que eu fui secretário de educação Na pandemia São Carlos, estamos falando de uma cidade Dos 22 mil alunos 82% não tinha internet em casa 82% A capital da tecnologia Apartheid Apartheid digital Dos outros 18% 2% Tinha computador 2% E desses outros Só 1% tinha internet em casa Então você vê A época Isso respondia por que? Não dava para distribuir Cesta nem merenda As crianças O que a gente fez o cartão E aí você vê como é importante a tecnologia O pessoal do Novo Lab me ajudou Fizemos um cadastro em uma semana De 22 mil pais Distribuímos 22 mil cartões De alimentação O cara podia comprar no bairro Do pequeno empreendedor Era 50 reais Pouco Pouco para quem tem muito Para quem não tem nada Para comprar o leite A maioria tem 2, 3 filhos Pegava e usava Pasmem Nós estamos falando o seguinte Então E muitas vezes Os pais respondiam Ah, meu filho está na escola Só que ele usa a internet minha Só que é pré-pago No 15º dia acabou E muitas vezes Essas crianças Do 5º ao 9º ano Ou do ensino médio O avô tinha o celular Ou o pai Ia trabalhar A criança não tinha acesso Então nós estamos falando de dados Que não são na minha cabeça E isso se reflete no empreendedor Muitas vezes o cara tem uma internet em casa Ou não consegue pagar o plano de internet Ou é pré-pago Ah, mas existe muito pré-pago Sim, o cara coloca o crédito Na banquinha de jornal Na padaria E tem um planinho Vivo Outro lá Que pode pagar 330 reais Por mês O plano família Entendeu? Ele tem dificuldade Então, primeiro Internet Para todo mundo Você precisa A rede sanca Que o Newton fez Ficou parada Foi feita naquele centro Ele e o Barba fizeram Depois nunca mais Que é uma rede pública A Universidade Federal Tem lá Um centro de excelência Que pode armazenar Os dados De quase 2 milhões De pessoas Sabe quanto o município usa? Zero Nossa Custo? Zero Então, nós precisamos pensar A tecnologia Aliada à informação A formação Do sistema S E permitir Ah, mas você é um pouco poeta Não, eu sou realista Porque esse camarada Como você bem falou Que tem que ser O cozinheiro Fazer compra no varejão Comprar na quitanda Da esquina O produto Ou Ir atrás do produto Depois tem que ainda Como é que ele vai acessar a rede Dar conta dos filhos Cuidar da família Pagar as contas E na igreja Que todo mundo é feliz E ser feliz É impossível Então o poder público Tem que ser rápido Agil nas coisas Se não As pessoas não vão empreender nunca A gente perde Perde para os outros Entendeu? Perde para o resto E essa é uma realidade Que se impõe Tecnologia Juntar sistema S Rapidez da liberação Não significa negligenciar Mas que o cara saia de lá Com o compromisso Que ele vai poder empreender E não a gente ficar Batendo carimbo E criando burocracia Para a vida das pessoas Entendeu? A fome não espera O desespero não informa Fica com as contas Atrasadas três meses Você vai ver se Um dia Um dia O banco não perdoa O banco não perdoa O banco não perdoa O cartão de crédito O cartão de crédito Você colocou no retrativo Então essa é a batalha Da queda dos juros Que o geral tem se batido Apoio do empreendedorismo O março está com Dois bilhões de reais Para investimento O São Levar Projeto Em Brasília O governo tem que levar Projeto Para ter dinheiro Para o empreendedor Isso não cai no céu Por isso que o município Ele tem que ter uma visão De juntar todo mundo Para ter rapidez Para as pessoas Gerar emprego E gerar felicidade Senão você fica Nessa história Só da retórica As pessoas Por que cada eleição Aumenta O desencanto A última eleição Todos os municípios São caros De 189 mil eleitores Só 110 foram votar 10 mil 70 mil pessoas Não votaram E eu não estou entrando Se o candidato é bom ou ruim Estou entrando É o desencanto Não ter ido Porque o cara Quando ele não vota Ele está deixando De votar no futuro dele Na vida dele Entendeu Então nós precisamos Mudar esse cenário E é possível Quem quer ser gestor público Não é médico Mas precisa ficar 24 horas no ar Precisa estar disponível Não dá para ser O tempo inteiro Feliz e secretário Você fica secretário Um dia e feliz no outro Mas é isso É doação Da vida pública É isso O cara tem que gostar Senão vai ser feliz De outro jeito O Nino Me fala uma coisa Você que trabalhou Com emprego e renda Um dos grandes problemas Hoje também No empreendedorismo Para se empreender Para se ter uma empresa É a falta De mão de obra qualificada É isso porque o mercado Infelizmente quase 30% Dos brasileiros Estão na informalidade Esse cara Ele acorda de manhã Para vender chiclete Ou no ônibus Ou na porta das escolas Ou vai vender um suco Na rua Ou faz lanche Fazer Uber Fazer Uber Como que o cara Vai se qualificar Entendeu Você jogar Para o Falta mão de obra qualificada Mas falta qualificar as pessoas Deixar oportunidade Que nós estamos Oportunizar Se não nós Acho que essa é a palavra chave Oportunizar A Coreia Se você olhar a Coreia Em 48 Que era um estado Entendeu Acabado de sair de uma guerra Uma guerra Se olhar a China Se olhar O Japão Depois da segunda guerra Alemanha Alemanha destruída Se você olhar a Europa Porque na verdade é o seguinte Quando acabou a guerra O plano Marshall Americano O que que fez Foda-se a América Latina Investiu Todo o dinheiro Na Europa Nós não vimos um centavo Do plano Marshall Tivemos que nos virar Por isso que eu falo A gente está acostumado A levar lambada nas costas Mas nós precisamos Dar oportunidade Para as pessoas Quantas pessoas Que eu conheço Que vieram Para as universidades federais O pai Sabe Com uma baita dificuldade Vigilante Muitas vezes De um banco Tudo diminuindo Mas não tinha grana Esse cara se dedicou Então nós sabemos Muito bem Como superar as coisas Agora se a gente Não der oportunidade Para isso Sistema S Novolab Federal USP Nós temos um celeiro Aqui Poucas cidades São Carlos tem tudo Tem tudo Tudo que você imaginar O IFISP Está lá O IFISP Tem o curso de aeronáutica Se você olha Se tem o SEBRAE Você olha o SENAC Você olha o SESC Com a Vilma Estou te falando Você olha cada um Dos que estão aqui No Sistema S É gente que tem A alma de empreendedor Que quer ajudar Só que aí Com quem ele fala Não pode ser Entendeu Por isso que eu defendo Que o secretário Trabalha em emprego E renda A equipe E a questão De secretário De desenvolvimento econômico Seja alguém Que tenha conhecimento Que abra suas portas E aí sem nenhuma crítica A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Está lá no meio do mato Do lado da USP Lá no meio da federal No meio da rodovia Ninguém sabe Se você perguntar No ar No Facebook Onde está a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Está lá naquela região Em frente à federal No meio do mato Para chegar lá Não tem nem acesso Não tem mesmo Batidão Você acha que o empreendedor O empresário Que quer investir Vai num lugar com um prédio Que está caindo os pedaços? É Se eu tenho uma preocupação Por onde eu passei Eu olho o seguinte Tem que estar limpo o lugar Tem que estar Receptivo Então para isso Nós precisamos juntar as pessoas E se não dá para a pessoa ver Que tem uma plataforma disponível Dentro da Secretaria de Trabalho Emprego e Renda Desenvolvimento Econômico O cara acessa lá De uma maneira fácil Ele vai na escola Vai onde ele for No posto de saúde Ele consegue acessar lá no Totem E consegue olhar Olha vai ter uma festa Tal Onde eu consigo Não dá para o cara se deslocar Lá da cidade de Arací Para fazer um Um Fiscar Um Fiscar Gente Muito longe Está longe Está 25 quilômetros Está fora da realidade de vida dele Entendeu É impor as pessoas O apartheid digital O apartheid Entendeu Fora daquilo que ele pode empreender Precisamos acabar com o apartheid Que muitas vezes ele está tão nos olhos Que a gente não enxerga Não consegue Não vê Ou não quer ver E aí por isso que Cada vez mais as pessoas Votam branco, nulo E deixam de votar Que não se sentem representados E aí